E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindos ao canal da Tau MPS4, o seu canal de troféus Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu dupla sanção Onde você terá que enfrentar um velho amigo Bom pessoal, o troféu ele é bem tranquilo, eu vou mostrar para vocês aqui o local exato É aqui ó, exatamente neste ponto aqui Beleza? Aqui ó Exatamente neste ponto aqui Onde eu estou Reto aqui ó Basta você ir Pegar o elevador Bom pessoal, chegando neste ponto aqui Basta você seguir, entra na porta Só que isso vai acabar em breve Senhor Wayne, acabei de proteger o prédio Alguma coisa errada Posso ajudar em alguma coisa, senhor? Eu não pensei que o senhor voltasse hoje à noite Aconteceu algo que eu não saiba Identidade confirmada Boa noite, senhor Fox Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau. Tchau. Eu vou dar o troco. Os Wands apoiaram você. Ah, sim. O grande cirurgião Thomas Wayne. E pensar que ele já foi meu ídolo. Até estragar tudo. Ele fez tudo o que podia para salvar seus pais depois do acidente. Sinto pela morte do seu pai. Mas ele salvou a vida da sua mãe. Ele me negou que era meu por direito. A batida de Carl não foi um acidente. Foi você. Você queria matá-los. Eu só quero o que eu mereço. O Bruce Wayne recebeu a riqueza dele de bandeja. Nunca precisou lutar por nada na vida. Eu quero o Wayne. Eu vou destruir esta torre e tudo o que tem valor para ele. Atire sem medo, Tommy. Bruce? Isso... É impossível. Eu devia... Ele está ficando nervoso. Quando ele virar a arma para mim, terei um segundo para desarmá-lo. Cedo demais e ele matará a Lucius. Tarde demais e ele vai disparar. Eu mato! Meu rosto! Acho que não viu o noticiário. Recentemente, não, senhor. Acabou, Lucius. O mundo sabe quem eu sou. Eu... Eu não sei o que dizer, senhor Wayne. O que isso significa para o Batman? Após esta noite, não existirá mais Batman. Sei que sabe o que está fazendo, senhor. Sei que jamais abandonaria Gotham. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Qualquer coisa. Obrigado, Lucius. Alfred, detive Elliot na torre... Bom, pessoal. Está aí. Este é o troféu. Ele foi desbloqueado para você ir ou vai ser agora há pouco. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem para que eu possa fazer mais vídeos como este.